Olá Rondônia, muito boa noite. Este programa está sendo gravado na quinta-feira e amanhã sexta-feira. Enquanto a gente vê aí sobre os efluvios da cachaça de carnaval, ele estará sendo apresentado. Hoje, quinta-feira, é um dia que a gente lamenta profundamente um fracasso que não tem mais tamanho. Jogou duas autoridades mundiais, dois homens que têm um dedo que pode apertar o botão vermelho e disparar não sei quantas bombas atômicas e destruir esse mundo, pelo menos uma centena de vezes, tentaram uma conversa para ver se diminuiu esse poderio bélico. Não conseguiram. Então, o senhor doutor Trump e o... o pessoal gosta de chamar ele de louco, mas não é não. Um cara desse tamanhozinho assim, que comanda um paizinho desse tamanho, mas que tem um fígado desse tamanho, tentaram conversar e não deu em nada. O que é que pode acontecer? Eu não sei, sinceramente. Quando bota essas duas figuras para a gente analisar, a melhor coisa que a gente faz é baixar a cabeça, entender que nós somos ignorantes em matéria desses dois e esquecer esse assunto, porque isso é coisa para menino grande. Em briga de cachorro grande, menino pequeno não entra não. Muito boa noite, Rondônia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E é sempre muito bom quando a gente fala aqui a respeito de educação. Falar de educação e trazer aqui para o programa a academia é algo que eu venho buscando ao longo da minha vida toda. Trazer a academia, quer dizer, a universidade, o conhecimento científico para dentro do programa é fazer com que esse conhecimento científico que sai lá de dentro das salas de aula seja repassado a vocês sem custo algum. Lógico que eu sou aqui apenas o perguntador. Eu não participo disso. Eu não tenho conhecimento científico, não tenho nada. Eu sou aquele que contribui de alguma forma para aprender, eu mesmo, e para que vocês também aprendam. Leandro Soares Moreira Dio. Ele é o presidente da FAPERO e a gente vai conhecer quem é essa fera aqui e depois a gente vai saber quem é exatamente a FAPERO. O nome Dio me remete a uma figura que eu adoro muito e que deve estar agora à noite assistindo. Já é uma mocinha, mas eu conheci quando era bem pequenininha. Leandro, muito prazer em recebê-lo aqui. Muitíssimo obrigado por você ter vindo. E que coisa importante que é a FAPERO, né? Mas você é mesmo de onde? Bom, inicialmente agradecer a oportunidade de estar falando sobre ciência. Prazer, é nosso. E, bom, quem é Leandro? Leandro, eu nasci no interior de São Paulo e vim para Rondônia muito pequeno. Eu sou um rondoniense, um rondoniano que já se tornou rondoniense. Viemos para Rondônia... Você é do interior de São Paulo de onde? Na cidade americana. Americana. Isso, a indústria teixa é bem forte lá, mas vim muito pequeno para cá. E aqui, construí minha vida. Eu sou da primeira turma de química da Universidade Federal de Rondônia, né? Onde a gente pôde se graduar, terminar a nossa graduação. Trabalhei com plantas medicinais orientado pelo saudoso doutor Valdir Facundo, meu orientador. Mais à frente eu fiz o mestrado também com ele e tive uma orientação do professor Júlio Militão. Também medicinais? Foi, foi um mestrado na área de biotecnologia voltado à aplicação de plantas medicinais na saúde, na saúde humana. Importante, hein? Isso. E aí nós engajamos também no doutorado, também pela Universidade Federal de Rondônia. Sou totalmente de casa. Já com orientação do professor Rodrigo Stable e saudoso Luiz Delbrando, né? Que sempre estava ali nas parcerias de trabalho. Luiz Delbrando é daquelas figuras que eu tenho uma grande frustração na minha vida. Eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui no aeroporto, ele me falou do amor que ele tinha pelas plantas, pelas orquídeas daqui da Amazônia. Marcamos uma entrevista e ele resolveu ir um pouco mais cedo, para a tristeza minha de ordem pessoal, mas de todos nós, de uma forma geral. O doutor Delbrando é daquelas figuras que deixaram um legado muito grande aqui. Agora, você é extremamente jovem, é doutor, quer dizer, a sua vida foi dedicada somente para a academia. Isso é uma paixão e desde sempre gosto muito de estudar, realmente. E durante muitos anos me dediquei a pesquisa. Aliás, é de família isso, né? É. Sua família é toda assim. Temos lá alguns exemplos, tem uma tia que é física, para a Unicamp, né? E a paixão pela pesquisa surgiu ainda na graduação, né? E olhando a nossa biodiversidade, olhando a nossa floresta, a quantidade de riqueza que tem isso tudo aqui, era algo que sempre me fascinava. Então, resolvi dedicar a minha vida à pesquisa. Só que chega num ponto na vida que a gente não pode ficar só atrelado a adquirir conhecimento. Chega uma hora que você precisa também contribuir. Se você não passar isso para frente, não faz sentido, né? Exatamente, né? Então, gosto muito de dar aula, sou professor também universitário. E hoje estou à frente da FAPERO, falando sobre políticas públicas voltadas à área de ciência e tecnologia, um assunto de grande importância para o desenvolvimento do próprio Estado. E eu me sinto muito honrado e gratificado em poder estar contribuindo com o desenvolvimento da nossa região. Eu tenho uma prima chamada Bia, Bia Ladeia. Está lá na Bahia e ela é pesquisadora. E ela é exatamente dessa sua área. E um dia ela me perguntou, eu estava lá na Bahia fazendo uma visita e me encontrei com ela e disse assim, vem cá, me conta uma coisa. Por que vocês até hoje lá em Rondônia não montaram nada em termos de indústria com tudo aquilo que vocês têm? Eu, sinceramente, na hora me deu vontade de voltar para cá, perguntar para todo mundo. Mas agora eu vou te perguntar, quando é que nós vamos ter essa indústria farmacêutica de biotecnologia aqui em Rondônia, em que a gente possa pegar aquilo que a natureza nos dá, que está ali na nossa mão, e transformar aquilo em fármaco? Tem uma chave importante para a gente atingir essa meta, que são as pessoas. Nós temos muitos poucos doutores atuantes, principalmente nessa área de biotecnologia, aqui na região. Então é necessário construir essa massa crítica, é necessário provocar isso na sociedade para que a gente possa, de fato, ter pessoas que possam trabalhar em um ideal desse tipo, que é construir uma indústria voltada à bioprospecção de fármacos. Mas isso não é um problema só de Rondônia, isso é um problema da região norte como um todo. Nós temos aí grande potencial também nos estados vizinhos, o Acre, o Amazonas, o Pará, que já tem até iniciativas mais avançadas. No Pará já existem alguns projetos em andamento do tipo. Mas aqui em Rondônia nós temos um ambiente único, isso vale destacar, principalmente para essa iniciativa, que é um bioma bem característico de encontro de biomas de cerrado e amazônico, que traz oportunidades únicas. Os quatro biomas mais importantes do Brasil estão aqui, né? E isso seria realmente uma grande vantagem em uma iniciativa como essa, na prospecção de uma potencial usina, em uma produção de empreendimento para a produção de fármacos. Eu fico me lembrando que eu tive aqui a oportunidade de conversar com algumas pessoas com muita vontade. Você percebia que havia aquele afã, eu gostaria de fazer isso aqui. Mas de repente a gente não tem um espaço para a indústria. Nós temos aqui um distrito industrial que nunca foi distrito, muito menos industrial. Está aí agora o pessoal tentando fazer mais uma vez, montá-lo mais uma vez, não sei porque é dificuldade. E a gente tem aí uma federação das indústrias que chegou a falar a respeito da criação de robótica e tal. Agora a gente tem o IFRO, que me parece que é uma ferramenta muito importante para isso e que também deve apoiar muitas iniciativas, quer dizer, devem se juntar às iniciativas da sua universidade federal, que aliás eu faço questão de deixar aqui em cima da mesa. A minha ligação com a universidade federal é tão forte, tão forte, que eu deixo sempre aqui. A importância que a gente tem de manter a universidade dentro do nosso programa. Mas, e aí? Para onde é que a gente vai? Qual é o caminho a seguir? Esse é o exato momento em onde a FAPERO entra. A FAPERO é o elo de ligação de todas essas ações que estão sendo construídas por cada uma dessas instituições que você citou ainda há pouco. A FIER, a Universidade, o Instituto Federal de Rondônia, o IFRO e outras demais, como a Fiocruz e a Embrapa. Todas essas instituições desenvolvem ações de forma institucional, de forma localizada, mas falta esse elo de ligação. E aí surge a FAPERO. A FAPERO é um elo de ligação. A FAPERO fomenta o desenvolvimento científico. Então, esse fomento é orquestrado nas nossas vocações estaduais. Qual é a vocação do Estado hoje? É o agronegócio, é o setor produtivo. Só que para chegar nesse tipo de investimento é necessário construir e consolidar a nossa academia, preparar a nossa academia para receber as demandas de mercado, as demandas do setor produtivo. E só então a gente conseguir fazer a transferência desse conhecimento gerado para os produtores, para os empresários, para os investidores, para os empreendedores de forma geral. Quando você fala em academia, nós estamos nos referindo aqui às universidades. Hoje nós temos uma universidade apenas, a Universidade Federal de Rondônia. E a universidade, porque ela é a única que forma mestres e doutores. Aqui um exemplo de mestre e doutor formado pela própria universidade. E estamos nos encaminhando muito rapidamente, com fé em Deus, para uma outra universidade ou para a possibilidade de termos em uma faculdade, que é a Faculdade Católica, os cursos de mestrado, que me parece que estão chegando. Além dos cursos de mestrado que devem acontecer também via IFRO. Se não estou errado, me parece que é isso. Correto. Pelo amor de Deus, e torcendo por isso que não acabam mais nunca. Eu vou lhe pedir um minutinho, Leandro. Claro. A gente vai para um rápido intervalo. Eu estou conversando com o Leandro Soares Moreira Dio. Eu tenho que falar nesse nome Dio aqui, porque me deu uma alegria tão grande de saber que eu conheço a sua família, que já estive na sua casa, inclusive. Da minha sobrinha, Cecília. Eu fiquei tão feliz que eu tenho que falar de você aqui até o final do programa. Toda vez que eu falar Leandro, é Leandro Dio. Não é Leandro Soares somente, é Leandro Dio. Já, já eu estou de volta. Na hora de comprar produtos da área da saúde, você já tem endereço certo. Eu estou falando da Sosibra, onde você encontra o Shopping da Saúde. Aqui você encontra as melhores marcas com os melhores preços do mercado. Olha só. Kits acadêmicos de R$ 138,98 por apenas R$ 120,00. Sapatos profissionais da área da saúde, soft work, por apenas R$ 69,99. O Shopping da Saúde também tem uma linha completa de produtos para diabéticos, como agulhas para canetas de insulina, por apenas R$ 85,00. E medidor de glicose da marca Oncal, por R$ 45,00. Também tem tiras da marca Oncal, por R$ 63,00. E por último, tem seringa de insulina, pacote com 10, por apenas R$ 7,00. Isso e muito mais você encontra aqui na Sosibra, no Shopping da Saúde, que também tem pagamento facilitado. É isso mesmo. Venha conferir. A Sosibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara, número 3091. Telefone para mais informações é o 3211-7700. Na hora de comprar produtos da área da saúde, não tem erro. Vem para a Sosibra. Hoje eu tenho uma dica importante para você que está pensando em trocar o piso da sua residência, do seu comércio ou da sua empresa. Estou falando de Lartec Home, que está com vários modelos de pisos vinílicos, não é isso, Eduardo? Exatamente. Piso vinílico à pronta entrega, com 35% de desconto do valor original aqui de venda da loja. Piso à prova d'água, a aplicação é super fácil, não precisa mexer na altura das portas, na soleira, não precisa de pedreiro na sua casa, contratar de caçamba. É simples e fácil e rápido e limpa a instalação. Então, assim, temos em torno de sete cores à pronta entrega. Temos também papel de parede também, estamos também na promoção com papel de parede, compramos bastante, estamos repassando esse desconto para o nosso cliente. Lembrando que o papel de parede são 70% de desconto, não é, Eduardo? 70%, papel de parede com até 70% de desconto. Então, assim, tem estampas, texturas, tem bastante coisa aqui que você pode aproveitar. Chegando antes, vai conseguir escolher, vai ter mais opções, né? É isso aí, a Lartec está localizada aqui na Avenida Carlos Gomes, 1345, em frente às lojas americanas. Telefone é o 3223-3809. A Lartec Home está esperando a sua visita. Você faria um plano funerário? Se eu faria... Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Angelus Prevê. Eu tenho Angelus. Eu já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Farei. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles, tenha você também, Angelus Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Leandro Soares Moreira Dio, pesquisador, mestre doutor em biotecnologia. É isso mesmo, né? Em biotecnologia. O nome é comprido, mais comprido que dia de fome. E presidente da FAPELO. A FAPELO foi criada em, salvo engano, em 2011. E de lá pra cá, como é que vem ela? Já deu frutos em termos de pesquisa? Ou, por enquanto, ela está naquela dormência da semente? Não. A FAPELO surge em 2011, mas em 2013 começam os primeiros acordos com agências de financiamento federais. E a gestão anterior conseguiu trazer considerável quantidade de recursos, que foi o que manteve nos últimos quatro anos a fundação apoiando a pesquisa. Esses recursos foram basicamente destinados para a formação e capacitação de recursos humanos especializados, na forma de bolsas de pesquisa de várias modalidades, como iniciação científica, que é um dos nossos principais legados, de formação de mestres e doutores, tanto de cente quanto docente, de pós-doutores, pesquisador visitante. E outras modalidades mais de bolsas que foram de grande importância para estruturar essa massa crítica de pesquisadores que agora já estão atuando aqui no nosso estado. E tiveram também outros investimentos na área de pesquisas voltadas à geração de conhecimento. É muito importante destacar isso. A geração de conhecimento é o que vai municiar, o que vai favorecer a criação de inovações para as nossas vocações dentro do estado, do setor produtivo, porque é necessário conhecer o nosso ambiente, é necessário conhecer o meio ambiente da forma ambiental, da forma política, da forma humana, conhecer que nós temos situações bem distintas de outras regiões do país. É só olhar os nossos ribeirinhos, a quantidade de rios que nós temos. Então, isso tudo tem que ser contemplado. E isso tudo foi, de certa forma, marcado nesse início. E hoje a FAPERO vive um novo momento. Então, nós temos esse início, que é de 2014 a 2018. E agora, a gente observa uma tendência em aparecer recursos voltados mais à inovação e ao setor produtivo. Doutor Leandro, no organograma do governo, a FAPERO está pendurada onde? Qual a importância dela? Eu sei que ela, no governo Confúcio Moura, havia uma perspectiva. Quer dizer, o Confúcio estava muito ligado nessa coisa. É um olhar diferenciado dele com relação a isso. Nesse governo agora, eu não sei como é que está. Agora, dá para continuar do mesmo jeito? Já existem vetores para tocar aquilo que vocês estão fazendo? Ou a gente pode dar uma segurada se, por acaso, o Marcos Rocha não tocar do jeito que tocava o Confúcio? Não, na verdade, a Fundação agora está atrelada à Superintendência de Desenvolvimento, a CDI, onde nós temos muitas ações em parceria. E a FAPERO tem expandido cada vez mais a sua atuação junto às demais secretarias. Então, a gente observa uma certa preocupação e um entendimento de que, de fato, a ciência é importante no desenvolvimento do Estado. Perfeito. Vocês trabalham com a FAPERO? Trabalha, basicamente, com alguém lá em cima, em Brasília, lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, nas comissões de ciência e tecnologia do Senado? Ou vocês ficam fechados aqui no mundo, de Rondônia, fazendo contatos eventuais com Acre, Mato Grosso, enfim? Então, na verdade, a FAPERO atua a nível estadual. Ela é uma instituição ligada à administração indireta do governo. Mas existem algumas agências de fomento federal que investem recursos em instituições como essa, como as fundações de apoio, tipo a FAPERO. E aí a gente pode citar a CAPES e o CNPq, que são agências de fomento. Então, uma forma de aplicar o fomento em cada Estado é descentralizar e atuando via as fundações de amparo. Não sei quem é hoje o ministro da Ciência e Tecnologia, mas vocês vão... É um deputado, né? Não, é um senador. Era um deputado, passou para o Ministério. Não, o nosso atual ministro é o Marcos Pontes, é o astronauta. Ah, perdão, perdão, perdão. Eu estou falando da... Me perdoe. Eu terminei juntando, falei uma coisa aqui assim e troquei a bola. As bolas. Eu estava falando a respeito da Ciência e Tecnologia como comissão do Senado, onde estava o Confúcio Moura e onde veio lá um senador de Goiás, salvo engano, que é o homem que está tocando essa parte. Mas o Marcos Pontes já ajuda bastante para a gente clarear essa conversa. Exato. Eu estive recentemente em Brasília e tive a oportunidade até de conhecê-lo. E as diretrizes atuais do Ministério da Ciência e Tecnologia, é que eles estão planejando, estão reformulando, na verdade, a maneira pela qual vão acontecer os fomentos voltados à Ciência e Tecnologia. Estamos falando assim de financiamento mesmo, de recursos. É. O Ministério da Ciência e Tecnologia, além das ações, também prevê recursos serem aplicados para essa finalidade. E a gente observa uma certa tendência nos últimos anos, nos últimos dois anos principalmente, na mudança da forma de aplicação desse recurso. E agora o Ministério da Ciência e Tecnologia está trabalhando nesse formato, nesse modelo. E devemos conhecer aí nos próximos meses como é que vai ser essa nova modalidade, essa nova forma de se investir em ciência. Essa distribuição da riqueza, né? Exato. O Marcos Pontes tem uma tendência para espaço, para aeronáutica, enfim, a tecnologia dessa área. Nós temos a necessidade, premente no Brasil, da biotecnologia. O nosso caso é fabricar remédio para uma população que precisa de saúde. É fabricar soluções para tratar esgoto. Enfim, essas coisas. Existe alguém que esteja olhando isso no Brasil e que vocês possam ir buscar esse tipo de conhecimento? Existe, sim. Existem iniciativas, inclusive do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com o Ministério da Saúde e com o CNPq. Por meio de um programa chamado PPSUS, na qual aqui na nossa fundação já está na sua terceira edição. É um programa belíssimo, super importante. O IPPSUS significa Programa de Pesquisas para o SUS. E é um programa muito bem coordenado pelo Ministério da Saúde, na qual eles vêm até o nosso Estado, mandam comissões, identificam quais são os problemas regionais que precisam ser atendidos e destacam recursos para isso. E tem sido um dos nossos programas de maior sucesso. Temos vários projetos em andamento e até concluídos que trouxeram respostas importantes para os nossos problemas regionais. O que é necessário fazer agora é trazer essas soluções para a população, de forma que ela possa ser beneficiada com esse investimento. E foi esse o tema da reunião que tivemos na semana passada, quando estive visitando o Ministério da Saúde, lá em Brasília, conversando justamente sobre isso. Como fazer com que essas inovações, essas soluções, agora cheguem até a população. Então, isso tem sido uma preocupação corrente do Ministério da Saúde também. E aí, estamos buscando qual vai ser a menor maneira de chegar até esse ponto. Nós temos um problema sério no Brasil, quando a gente está... Nós vamos falar um pouquinho mais aqui dos... Você está com dois projetos, eu preciso falar a respeito deles, lançados aí, buscando pesquisadores. A gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Mas antes eu queria lhe perguntar sobre o seguinte. No Brasil, nós temos um problema sério, que são as patentes. O Brasil não investe em tecnologia, o Brasil não investe em pesquisa. Não há dinheiro para pesquisa. A gente é pirata do resto do mundo. A gente fica se pegando coisas que... Quer dizer, estamos no caminho errado. E isso nos deixa, assim, como um país muito mal visto, junto a quem produz ciência. Como mudar isso? Se é que isso é possível de ser mudado em, por exemplo, quatro anos de governo Bolsonaro? Só tem um jeito de mudar isso. Mudando a consciência, entendendo que a ciência é importante para o desenvolvimento. E essa mudança tem que vir na forma de investimento. O que a ciência precisa é de investimento. Tem países que investem 2%, 3% do PIB, voltado totalmente à ciência e tecnologia. E no Brasil, nós temos uma tendência de observar, no próprio governo federal, quando tem uma crise, onde é que se busca cortar primeiro? É na ciência. E isso é ruim. Isso mostra que falta entendimento. Países desenvolvidos que entendem durante um processo de crise qual é a possível saída, é justamente investir em ciência e tecnologia. Então, quando aparece uma crise no país desenvolvido, eles investem em ciência e tecnologia. Então, se a gente entender isso, o Brasil consegue reverter isso, consegue reverter esse quadro e começa a gerar ciência, porque a partir da ciência surgem novos produtos, novos processos, novos modelos de negócio. Financiamento, investimento, tudo isso. Exatamente. A roda gira. Exatamente. Eu vou lhe pedir de novo mais um minutinho, a gente vai para um intervalo, mas eu quero falar a respeito da Amazônia. Nós temos aqui, eu não sei qual é o tamanho da nossa biodiversidade, diz que lá em Borneo, na Indonésia, eles têm muito mais biodiversidade do que nós em toda a Amazônia. Tenho cá minhas dúvidas, porque nós somos tão grandes que eu não sei se isso é verdade. Mas, enfim, com tanta coisa que nós temos aqui e que serve para a ciência dos outros países, é possível se fazer, respeitando-se, lógico, a condição nacional de Brasil, de não entregar a Amazônia. Há possibilidade de se fazer acordos de tecnologia com isso? Você me responde já, já. Eu vou para o intervalo, estou conversando com Leandro Soares Dio, professor, doutor da Universidade da Unir, perdão, ia falando da Universidade Federal da Bahia, não sei de onde é que vem isso. Acho que eu estou com o Carnaval da Bahia na cabeça. E que está hoje presidindo a FAPERO, Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia. Já, já estou de volta. Carnaval Seguro Master P. Rodão Motos. O nosso bloco sai na frente com o maior desfile de ofertas do ano. CG 160 Start 2018-2019. Entrada de R$ 1.200, mais parcelinhas de R$ 335. E não para por aí não, gente. Com o Seguro Honda, a primeira parcela do seguro da sua moto, nós pagamos para você. Caia na folia com sua moto 100% assegurada. Carnaval antecipado com o maior bloco de ofertas é na Master P. Rodão Motos. Chegou em Porto Velho o Centro Educacional Crescendo e Aprendendo. Um local com total segurança e profissionais qualificados para cuidarem dos seus filhos. A escola tem um ambiente climatizado com salas com todo conforto. E as matrículas já estão abertas com turmas do berçário até o pré-escolar. Vale lembrar também que eles trabalham com a didática da Mais Cores, da editora Positivo. Aqui as crianças desfrutam de um local amplo, com playground, campinho sintético, parquinho de areia, biblioteca, cineminha e muito mais. E eles estão com uma super novidade para você que estuda à noite e não tem com quem deixar o seu filho. Eles têm o hotelzinho que funciona das 18h30 às 23h. Corra e venha fazer a sua matrícula. Mensalidades a partir de R$ 400,00 e o horário de funcionamento é das 6h45 às 18h. A escola está localizada aqui na Avenida Lauro Sodré, 2221, bairro Pedrinhas. O telefone é o 3223-2010 ou WhatsApp o 98479-7094. Centro Educacional Crescendo e Aprendendo. O ensino que o seu filho merece está aqui. Maratonas de ofertas Pemasa. Pneu Hangler Adventure, 265-70R16 para S10, Ranger e Hilux, 12x de 52,80 no cartão. Pneu Efficient Grip, 265-65R17 para S10, Hilux e Ranger, 12x de 59,50 no cartão. Pneu Eagle Sport, 205-55R16 para Corolla, Civic e Cruze, 12x de 23,70 no cartão. Promoção até 28 de fevereiro na Pemasa. O seu revendedor oficial, o dia, no Trânsito à Vida Vem Primeiro. Terceiro bloco do nosso programa de hoje, sexta-feira, né? Pois é, amanhã tem banda do Vai Quem Quer. Não posso esquecer, se eu não falar de banda do Vai Quem Quer, como é que vai ser? Amanhã é a grande festa do Carnaval no Brasil todo. E em Porto Velho, o maior bloco de sujo que eu conheço, tem outros. Mas aqui em Porto Velho é realmente o melhor bloco de sujo. O maior bloco de sujo é a banda do Vai Quem Quer. E é lógico, amanhã eu estou por lá. Não vou deixar, não perco isso por nada. Desde 1991, eu só perdi um ano de banda do Vai Quem Quer. Em 2014, em função daquela cheia do Madeira, a banda não saiu, o que foi uma pena. Dava para sair. Mas enfim, o tempo já passou, vamos esquecer esse assunto. Vamos voltar aqui para a nossa biodiversidade, que foi a pergunta que eu deixei. Em razão, vou contextualizar, em razão de tudo aquilo que a gente tem e que o mundo está de olho, dá para se fazer respeitando-se a soberania nacional, que é algo que eu sou patriotasso também. Então, respeitando-se isso, dá para se fazer algum estudo, algum trabalho, trocar tecnologia, fazer, enfim, parcerias? Com certeza. A ciência está para trazer soluções. Então, as soluções podem ser de diversas formas. Ela pode trazer soluções tanto para o sistema produtivo, com melhorias de produtividade, como aqui está ocorrendo atualmente no nosso estado com relação ao café e outros setores produtivos, e também no aproveitamento da nossa própria biodiversidade. Então, nós temos já exemplos de produtos da biodiversidade com grande impacto no valor comercial e no mercado. Um exemplo, não sei se o senhor conhece, mas o Capitopril, já ouviu falar do Capitopril, o Capitopril é o medicamento mais comercializado no mundo, para hipertensão, rendeu aí de 3 a 5 bilhões de dólares só de royalties para multinacionais, mas foi um medicamento produzido a partir da nossa biodiversidade brasileira. É uma serpente, que é endêmica aqui da nossa região, que deu origem a essa substância que a origem é um medicamento. Então, olhando aí a Amazônia como a maior floresta intacta do planeta hoje em dia, então para mim é difícil dizer se a de Borneo vai ser maior ou menor. Não, o pessoal do... o pessoal que faz essas séries aí na TV fala, ah, é a maior biodiversidade. Eu tenho minhas dúvidas. Eu também. Nós temos aí mais de um milhão e meio de quilômetros quadrados de florestas, só no estado do Amazonas, imagina o restante. Eu só de insetos, a gente não... de insetos, pelo que eu soube, a gente não conhece a metade do que tem. É, as usinas agora, nós tivemos aí inúmeras espécies de peixes e nejes sendo descobertas, né? Então, a nossa biodiversidade é realmente tremendamente grande. Agora imagina, se nós tiramos uma única... quer dizer, se foi tirado, né? Uma única molécula da biodiversidade que deu origem ao Capitão Prio, será que a Amazônia com esse tamanho todo não conseguimos tirar pelo menos mais um em cinco dessa e fazer uma exploração racional desse tipo de produto? Agora imagina aliar isso a longo prazo, investimentos em ciência a longo prazo, com melhorias nos processos produtivos de base a curto prazo, investindo aí na cadeia produtiva do açaí, na cadeia produtiva do peixe, do cupuaçu, de silviculturas, do cacau. Então, nós temos grande potencial aqui em Rondônia. Na verdade, eu acredito que o estado de Rondônia pode ser um dos estados mais ricos do país se souber fazer esse planejamento do seu setor produtivo e aplicar a tecnologia. Eu vou contar uma história aqui que não tem nada de ciência, mas é curiosidade e vale a pena. O Ribeirinho nosso, ele tem contato com o Mercúrio, mas não tem aqueles problemas de saúde com o Mercúrio que tiveram os japoneses lá na Bahia de Okinawa. Eu acho que é esse o nome, é Okinawa mesmo. E aí, os pesquisadores andaram descobrindo o seguinte, que em razão do tempero do peixe nosso aqui, não sei se é a salsa, não sei se o aça-peixe, não sei o que é a cebolinha, não sei o que é. Mas em função do tempero, tem uma mudança, ocorre uma mudança no nosso organismo. Isso é coisa para ser estudada, não é, ainda é somente uma tese, mas vai lá que isso está certo. Então, a gente está tratando aqui de biodiversidade, vê como é que são as coisas. Pode ser dessa forma, né? Exatamente, um trabalho belíssimo que é feito nessa área, feito pelo Dr. Vanderlei Bastos, da Universidade Federal, que estava estudando possíveis efeitos protetivos de outros alimentos, justamente nesse problema do mercúrio no peixe. Estava estudando a mandioca, parece que tem... Tem alguma coisa também, né? Estão tentando descobrir realmente como que se dá esse efeito de proteção, onde se encontra isso dentro do dia a dia do ribeirinho. É interessante também, é outra coisa, o pessoal fala do mercúrio do rio Madeira. O mercúrio, está aqui o doutor, pode só me confirmar. O mercúrio está em toda a terra, ele não vem de outro lugar e não é jogado no rio. Ele está no rio, está lá no polo ártico, no polo antártico. Você pegar um urso polar, você vai lá e fizer a análise dele. Tem mercúrio também, tudo. Sim, o mercúrio pode ser encontrado em veios naturais, né? Normal, né? De azidas naturais, com certeza. Vocês têm agora, a FAPER está colocando, está lançando, né? Eu acho que é esse o nome, abrindo espaço para duas pesquisas. Eu queria que você falasse a respeito do assunto, porque eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente vai falar hoje. vocês têm espaço para fazer pesquisa agora. Vamos lá. Exatamente. Nós temos duas oportunidades, que são oportunidades únicas. São os primeiros editais da FAPER nesse formato. São editais voltados à inovação no setor produtivo. E isso mostra também o grande anseio do nosso governador, Marcos Rocha, que se preocupa muito com essa parte da educação, entende a importância da ciência no desenvolvimento do nosso estado. Então, a gente vem fortalecendo essas ações de pesquisa, voltando cada vez mais para o seu produtivo. Eu lhe perguntei no outro bloco a respeito de como é que ia ficar com ele. Eu acho que o fato de ser educador também termina ajudando, né? Com certeza, porque fica mais fácil de compreender a necessidade e realmente a aplicação de recursos para essa finalidade. E esse entendimento é essencial para as ações poderem ocorrer de maneira saudável, de maneira correta como deve ser feito. E aí, essas oportunidades, como eu estava dizendo, são dois editais. O primeiro edital é um programa de apoio à pesquisa de inovação tecnológica, voltada a inovações no setor agrícola, que a gente chama de Agritec. Agricultura de precisão. São pesquisas que têm o potencial de gerar um novo modelo, um novo processo para o setor produtivo, voltando à agricultura. Estamos falando de processo, não da planta em si, do... Pode ser um produto, por exemplo, pode ser um novo herbicida, um produto que venha fazer o controle de pragas ou que venha melhorar a produtividade. Quer dizer, há espaço para trabalhar, por exemplo, com a intragenia. Sim, dentro do edital ele é aberto para os pesquisadores trazerem as suas propostas. A FAPEL trouxe essa oportunidade para que eles possam trazer essas possibilidades, essas propostas dentro do escopo do edital, que são inovações para a agricultura. Então, esse edital, ele conta com cinco vagas para projetos que vão ser selecionados, cinco projetos selecionados por mérito, é claro. E eles vão estar recebendo algo em torno de R$ 114 mil por projeto. De bolsa? Na verdade, é um pacote. Não é grande coisa quando a gente pensa em termos de pesquisa, mas já é uma mão na roda. É o início. R$ 114 mil você não recebe todo dia aqui para fazer uma pesquisa. Dentro dos nossos editais tem sido um dos maiores, na verdade. A gente espera conseguir valores cada vez mais. R$ 114 mil para cada projeto. Para cada projeto. Boa grana, boa grana. Isso vem na forma de um pacote, que envolve desde bolsas para profissionais ajudarem no processo de desenvolvimento da inovação. Há recursos de capital para comprar algum equipamento pequenininho. O recurso é pequeno, mas dá para comprar algum equipamento que precisa. Alguma placa, um circuito eletrônico para desenvolver um protótipo, por exemplo. E vem recursos de custeio para comprar reagentes do dia a dia. Coisas que precisem para poder tocar a pesquisa. Então é realmente um pacote interessante para o pesquisador que traz a oportunidade de estar conseguindo desenvolver essa inovação. Esse para a agricultura. E tem um outro que a gente vai falar agora no próximo e último bloco, que é para a piscicultura. Guarda aí. Segura esse peixe aí no anzol que a gente volta já já. Olha só, passou o feriado prolongado, recebeu visitas em casa e está precisando fazer aquela faxina? Então tem uma dica certa para te dar. Rondo Química, que com certeza você vai encontrar os produtos que você precisa para deixar a sua casa ou escritório com aquele cheirinho bom de limpeza. Afinal de contas, são mais de 100 produtos para distribuição domiciliar, institucional, industrial, profissional e assistência à saúde e automotiva. E olha, são produtos de qualidade com preço excelente. Como por exemplo, você vai encontrar aqui o desinfetante da alha de 5 litros por R$ 6,30. E também o de 2 litros por apenas R$ 3,10. Gostou? Lembrando que a cada R$ 150 em compras, você leva para casa um spinner. É isso mesmo. Comprou, levou. Rondo Química com uma equipe pronta para te atender. E lembrando que aos sábados eles servem um delicioso café da manhã. Tudo isso e muito mais te esperando aqui na Avenida Amazonas, número 7708, no bairro Tiradentes. O telefone é o 3533-8261. Já sabe, né? Produtos de limpeza com qualidade, preço bom. É aqui na Rondo Química. Vem pra cá. Para se hospedar com conforto e qualidade, venha para o Caramuru Hotel, onde você desfruta todas as manhãs de um delicioso café da manhã que já está incluso na sua diária. E tem a promoção de carnaval. 10% de desconto no quarto individual ou duplo casal. E o quarto com três camas de R$ 234,00, você vai pagar apenas R$ 169,00 a diária. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, o que te dá mais segurança. Precisa se hospedar com conforto e qualidade? Venha para o Caramuru Hotel. E aí, quarto e último bloco, vamos falar de peixe? Vamos. Como é que vai ser esse projeto da piscicultura? O programa da piscicultura, ele envolve um programa de apoio à pesquisa para a gente conhecer como é que está a nossa piscicultura aqui no estado de Rondônia. Ele faz uma proposta de 11, na verdade de 10 linhas de pesquisa que vai desde georreferenciamento às soluções para o setor piscícola. E isso foi um entendimento importante por parte do estado, porque o recurso veio do Fundo de Desenvolvimento do Estado, o FIDER, que fica dentro... O FIDER é a mão na roda nessa história, é o meu caixa. Exatamente, a SEDIC faz... A gente está vendo aí, olha, imagens de... A SEDIC faz a gestão do fundo, fez a aplicação de recurso via convênio, junto com a FAPERA, e agora nós estamos disponibilizando esse edital com 10 vagas de projetos para contemplar aí várias áreas do conhecimento dentro da cadeia produtiva do peixe. 10 vagas, e quanto é o valor para cada projeto? Nesse caso, como é um programa maior, a gente tem um valor global aí de 2 milhões, 593 mil reais. 250 mil. 2 milhões... Não, 250 mil para cada projeto. Não vai variar, porque o georreferenciamento é mais caro, então isso está distribuído de forma... dentro de um estudo que foi feito. Meu querido Almeidinha, que é ligadésimo nessa história aí, deve estar batendo palma. É uma daquelas figuras que são ligadas muito a essa coisa da piscicultura. E eu estava vendo ali, a gente vendo os tanques de piscicultura, hoje completamente diferente daquilo que se imaginava, né? E vai mudar mais. E vai mudar mais, né? Porque a gente tinha antigamente aquela história de faz um tanque fundo e joga o peixe lá dentro. Não tem nada a ver, essa história é completamente diferente e a gente está avançando e muito nisso. Tem mais alguma coisa que você queira falar, que a gente tenha passado batido aqui? Bom, nós temos a... como que a FAPERA funciona. Ah, tem uma coisa que eu queria lhe perguntar. Eu já lhe perguntou como é que a FAPERA funciona, mas eu queria saber o seguinte. Se eu sou um pesquisador... Primeiro, eu tenho que ter... não me basta ser graduado, eu tenho que ser doutor para fazer... para entrar no projeto. Isso. Na maioria dos editais é exigido que seja um pesquisador com titulação de doutor. Mas isso não é uma regra geral. Existem possibilidades de outros editais abrirem para mestres, para outros níveis de graduação de pesquisadores também. Perfeito. Bom, como é que eu faço eu sendo doutor para me inscrever? Eu tenho um projeto, vocês vão me dar algum apoio? Olha, eu tenho uma ideia e gostaria de resolver isso aqui. Eu vou ter algum apoio lá da FAPERA ou não? Poxa, você fez a pergunta de um milhão de dólares, porque essa pergunta é a pergunta que a gente mais responde lá na fundação. Muita gente tem dúvida de como que a fundação funciona. Então, funciona da seguinte forma. Todos os nossos investimentos são por chamada pública. Nós não podemos aportar um recurso direto, especificamente, num projeto que chega lá para lá. Mesmo com meus olhos azuis, vocês não fariam nada, né? Não, nós seguimos toda uma norma e vamos ter que passar por uma chamada pública. E como é que faz para entrar na chamada pública? Nós temos um site, onde dentro do site, que é o fapero.ro.gov.br, existe um link para um sistema chamado SIGFAPERA. E por meio desse sistema SIGFAPERA, a pessoa consegue fazer um cadastro e por meio desse cadastro ela entra na nossa base de dados. E aí nós podemos mapear para saber onde esses pesquisadores estão pelo estado. E lá vai aparecer uma abinha dizendo edital aberto e a pessoa pode se inscrever e participar dessa seleção. E aí, se ela for contemplada, receber o recurso para poder executar o projeto. Pronto. Se nós estivéssemos falando aqui para pessoas que têm um nível de conhecimento um pouco menor, apenas, eu ia pedir para colocar o site no ar. Mas não há necessidade. Entra no Google e procura lá o fapero. Pronto. Você vai estar... Entra ali e a partir dali o mapa do site vai te levar onde você precisa. Agora, onde é que eu quero ver você, meu caro pesquisador? Eu quero ver você apresentando soluções que a sociedade demanda o tempo todo. Olha que nós temos muita coisa. E nessas duas áreas aí tem muita coisa para ser feita. Doutor Leandro, muitíssimo obrigado. Foi uma honra recebê-lo. Como é sempre uma honra receber qualquer uma pessoa que traga a academia, na sua palavra, no seu conhecimento, para a nossa população. É parte do programa e é obrigação de uma concessão de TV. A fapero que agradece. A ciência sempre precisa desse espaço para chegar em todos os locais daqui do nosso estado e trazer a mudança da vida que ela tem que trazer. Obrigado. Olha, amanhã é carnaval. Eu não sei o que você vai fazer, mas a banda do Vai Quem Quer é um caminho. Não beba e dirija ao mesmo tempo. A gente precisa de você todos os dias aqui. A sua audiência é sempre muito bem-vinda. Não vá atrapalhar a vida de ninguém. Leve para a avenida, onde quer que você vá brincar, apenas isso. Alegria, vontade de brincar e bom humor. Desejo a todos um bom final de semana. E nessa noite, boa noite, bons sonhos e bons sonhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, gente! Tchau, tchau.